A Lei de Reestruturação do Poder Judiciário Capixaba, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governador do Estado, representa uma economia de 14 milhões por ano aos cofres públicos. Além disso, acaba com as entrâncias na Justiça do Estado. Quem explica as transformações para o sistema de justiça é o juiz de direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante, Dr. Valeriano Cesario Bolzan. Dr. Valeriano, como é que vai modificar o trabalho do senhor? Na verdade, essa lei, apesar de ter sido denominada de reestruturação, na verdade ela é uma modernização da Justiça Capixaba. Modernização por quê? Porque essa divisão de comarcas por entrança é datada de 1892, conforme voto brilhantemente proferido pelo desembargador William Couto. E com isso, nós fazemos da Justiça Capixaba uma Justiça moderna. Depois da Constituição de 1988, o que nós temos é uma Justiça Federal e uma Justiça Trabalhista sem essa divisão de entrança. Todos os magistrados são considerados iguais. Não haverá promoção entre magistrados quando estiverem na mesma e única entrança, que a entrança é única. Então, com isso, o magistrado pode escolher o local onde ele vai trabalhar sem prejuízo da sua antiguidade. Ademais, também, fica garantido a ele acesso a qualquer comarca do Espírito Santo. E, principalmente, vamos sanar um problema grave no Poder Judiciário do Espírito Santo, que é a falta de juízo no interior. Porque não era convidativo ao juiz ficar no interior, desenvolver um trabalho no interior. Por quê? Porque ele tinha a promoção, tinha carreira para fazer. Hoje ele pode fazer a carreira permanecendo na comarca dele. E um trabalho a longo prazo, médio e longo prazo, surte mais efeito do que um trabalho a curto prazo. Então, este é o grande diferencial que essa lei veio trazer para a justiça. Modernizar o judiciário de modo que possamos escolher onde trabalhar e desenvolver um trabalho. E, doutor Valeriano, a justiça no Espírito Santo, ela sai na frente das outras unidades da federação? Sim. Existem estados que existem duas entranças. Agora, a entrância única mesmo é um caso inédito no Brasil, aqui no Espírito Santo. Salvo me engano, parece que Roraima é que está estudando a possibilidade de ser implementada. Música Música Música